olha galera aí ó já vai dois sacos de cimento pessoal mais dois sacos de cimento aí aqui vai segurar essa viga que vem dali essa viga de cá agora um metro e trinta olha o tanto de terra que saiu agora tem uma coisa, um metro e trinta de profundidade olha a terra de maria ó só terra preta eu vou levar de saco em saco pra João Pessoa eu vou encher meu saco eu vou levar quando for quarta-feira ou quinta vou levar a minha muda lá é, olha aí pessoal tudo aqui nasceu no apartamento esse abacate aquele abacate, laranja agora aqui essa aqui é diferenciada senhor Antônio senhor Antônio aqui é mimo do céu não é diferente senhor Antônio? mimo do céu não é diferente? essa é a mimo do céu mimo do céu é diferente dessa aqui é diferente ó e essa aqui é o que? laranja, limão tem laranja e tem limão só que eu plantei e não botei os nomes ou é laranja ou é limão isso aqui? laranja ou limão não sei foi foi? foi é tudo reto só se for é bom demais vamos deixar aqui somente trinta centímetros pra fazer o alicerce amanhã cavar vamos quebrar aqui pra fazer aqui a cinta aqui embaixo também a cinta aqui também amarrando nessa coluna ali amarrar naquela coluna ali e vamos fazer e Deus abençoe tchau tchau é assim que faz a coluna setenta por setenta lá embaixo tem um saco de cimento tem a grelha completou com mais cimento olha oh glória a Deus aí aqui aqui é cimento como se fosse acertando um pouquinho isso ele está tudo no nível aí já aí ele deixou no nível aí estou botando assim pra não, já está tudo no nível abitou tudo no nível aqui já olha aqui ó ó vem ver aqui ó ó